Amor, com esse bom dia, com esse bafo seu, o bom dia acaba na hora. Lá baixo, Valdo. A cabeça vai explodir. Será que eu tava pensando aqui que essa mulher com esse bafo que ela tá agora, se ela é parada numa lei seca agora e soprar aquilo, é porque ela é parada, pifa, tá... Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Não vai me dizer que sofreu um boa noite, Cinderela. Cinderela, não sei onde você tá vendo, né? Que isso aqui tá má pra uma abóbora, né? Para, gente! Ô, ô! Calou a boca! Conta, Terezinha, fala! Gente, eu tive um sonho lindo, que eu chegava assim num lugar de luz, acho que era até aqui na pensão mesmo. Aí vinha uma luz assim de cima, aí tocava uma valsa. Sei, você não tava morrendo no meio do coma alcoólico, não? Aí você morreu e voltou, porque chegou lá no portão, não conseguiu entrar no portão, você não conseguiu, não foi isso? Não, não foi isso, não. Porque se eu chegar no céu e não tiver porta pra abrir, eu quebro aquilo tudo. Olá, sou eu, você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!